Sumo Eiyu, Nao, Nanadaime Hokage com... Shalom to my little friend! Batman LEGO! Como é mesmo a musiquinha velho? Ah, é... Dan 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 Batman! Ah, então vamos dar uma explorada aqui, eu zerei o jogo já né? Mas, não custa nada jogar um pouco do jogo livre. Então vamos aqui no... É o... UAH! UAH! Só demora na viagem cara, você é louco! Oh, loucura! UAH! 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 Então galera, estamos aqui, chegamos né, como vocês estão vendo, faz tempão já, eu estou em dúvida aqui, escolher aqui o nosso veículo, é o nosso veículo, é sim, o do Batman, cara, eu estou confuso, mas eu acho que eu vou com o helicóptero do Batman. Tchau Rob, vamos descer aqui velho, caramba, não, não, isso é louco, a modificação aqui gente, é, é, hilária velho, porque você pode criar tudo cara, não totalmente tudo né, porque o jogo não disponibiliza essa fase aí, esse estilo de game para vocês, então esse daqui é um Batman Helicóptero, isso cara, é um segredo, vai velho, vou pausar aqui rapidinho um áudio galera, haha, é mano, ıyor cousin E aí, o baixo na frente dainha, o bicho,assem isso, é uma vez, você será um Batman, mas ele ainda não sabe, sou uma com société Möglich Iscoptero, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se eu não deixar o link na descrição, você vai dizer que você não sabe ler, né, também, velho? Lê aqui, prenda loucuna. Isso mesmo. Então, vamos entrar aqui. Deixa eu ver aqui. Tem vários vídeos. Bastante da hora, velho. Na boa. Deixa eu dar uma olhadinha nesse. Bem legal. Vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O canal dela é bastante foda Eu gostei do desafio Assisti bastante alguns vídeos Não por aqui claro Que aqui é diferente conta Mas é escrita também E a diferença de conteúdo é imensa Na boa curti pra caramba E vamos agora para o próximo canal Isso mesmo Top 10 canais mais foda que eu já assisti Nada a ver né Nada a ver Iniciando aqui Seleção Próximo canal Isso mesmo Então vamos Canal dos Amorins Isso mesmo cara Na boa O cara que é meu irmão Iniciando aí no Youtube também né Puxando aqui a raça Super sarradinho E cara O conteúdo é diferenciado Desafios, vlogs, zoeira Bacaninha Top demais E claro Ele escreve algumas músicas Parece de vídeo Deixa eu ver Reagindo O vídeo do Isso Vamos aqui A playlist Vamos dar uma olhadinha Na playlist De funk dele Isso mesmo Vamos dar uma olhadinha Hã? Hã? Foda não, foda, foda, foda Legal, legal, legal Vamos ver aqui se tem outro canal Proto, tem outro canal? Tem mais canais? Hum, entendo, entendo, entendo Esse canal aqui, que o canal do cara também é legal Custi pra caramba E não tem tantos vídeos assim, né? Mas tá aí Renan Games BR Próximo canal, rapidinho aqui pra gente terminar Pra ir pra o nosso vídeo Legal também esse, certo? Certo, certo Canal Silvestre Tata Legalzinho também, custi pra caramba Jogo da Baleia Azul, o jogo Sociada Suicida Ah, eu sou burro Tenho direito Calma galera, porque eu tô dando umas olhadas aqui em outros vídeos Aí eu vou, passo o olho rápido e penso outra coisa Legal Ah, legal também Ele faz live? Ele faz live? É live? É live? Live Line Line É um negócio assim Legal também Aham Legal Legal, legal Então galera Esses foram os canais Que Eu Tive tempo pelo menos pra Dar uma divulgação aí Ajudinha pra eles também, né? Que não é É Vocês sabem Sou pequeno, mas não custa nada Os pequenos que ajudam os grandes Então é isso Se você Se você curtiu Do canal Do canal Do canal De alguns aqui Vai lá Dá uma olhada Se inscreve Dá o seu like Anitta Anitta velho O que Anitta tá falando de mim? Ativa as notificações Claro, né? Pra vocês ficarem ativos no canal deles E é isso Vai lá Dá a sua ajuda Cara Na boa E É um beijo do TP Games E até o próximo E fica aí Com a Gameplay Isso mesmo Caramba É loucura É loucura É loucura